Estamos de volta, aqui com meu parceiro Ítalo Bruno da Beburg, e agora é a hora do quadro Lenda ou Verdade. Você pode ficar à vontade para não responder se você não quiser, se você achar a pergunta muito difícil, muito incômoda, mas esse quadro é fofoca que corre na rua, que a gente já ouviu alguma vez, que alguém já mandou no direct. A primeira pergunta é, é verdade que quando o Carlinhos Maia entrou na sociedade, você só ficou com 5% da Beburg? 5% é que uma pessoa queria que der a Caju e a gente não deu. Não, eu sou o sócio majoritário, fui eu que fundei, fui eu que fui atrás de Carlinhos, e hoje a maior porcentagem da empresa é minha. Então isso aí é mentira. Fake news. Fake, carimba aí que essa é fake, né? Segunda pergunta, é verdade que a Beburg está à venda e que você já está preparando outro negócio? À venda, não. Mas preparando outro negócio, eu sempre estou, né? Porque a gente sempre tem que ter um plano A, B e C. Sobre a venda, venda é o seguinte, uma marca quando ela expande do tamanho que a gente expandiu, sempre chega grupo de investidores para comprar não somente 100% da empresa, mas alguma porcentagem da empresa. tem interesse, a gente está estudando, certo? É importante, a gente chama de aporte, um aporte que com esse aporte a gente expande mais a empresa também, mas vender 100% a gente não tem intenção no momento. Ficou, já soltou uma novidade aí, soltou uma novidade, né? Outra pergunta, é verdade que você já quebrou quatro vezes? Nunca quebrei. Nunca? O Beburg foi meu primeiro empreendimento. O primeiro já foi nesse sucesso todo? Primeira empresa foi Beburg, nunca quebrei nada. Você tem quantos anos? 29. 29. Não, um menino ainda, um menino ainda. Esse bloco agora é um bloco mais rápido, porque é um bloco que vai render e vamos agora para o próximo bloco que a gente vai responder as perguntas dos internautas, beleza? Vamos nessa!